Tô falando um negócio pra vocês e tô torcendo pro final de semana acabar. Eu preciso urgentemente voltar pra academia, voltar pra minha restrição alimentar. Porque eu tô demais. Tô muito incomodada. Mas eu tava de férias, né? Enfim, vergonha na cara e voltar pra academia. Só que eu só vou treinar terça, né? Segunda-feira eu tenho uma palestra. Muito especial da Cufa.